Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para mais uma sacada quântica e hoje temos uma sacada muito especial que trata da reflexão sobre o nosso próprio corpo. Então vamos lá. O nosso corpo é o nosso maior laboratório vivo. É o nosso querido professor. Se acostuma a ouvi-lo. Ao invés de tomar medicamentos químicos quando ele padece, que tal olhar para ele com carinho e investigar a real causa da sua queixa? Eu estava conversando há pouco aqui com as pessoas da minha equipe sobre a questão do cuidado com o corpo e da cultura que a gente tem de autoenvenenamento das nossas crianças e autoenvenenamento dos nossos adultos porque as crianças são viciadas desde cedo com um bocado de porcaria, com produtos químicos, açúcar, refrigerante, bebidas alcoólicas. Então, tantas toxinas. E o que acontece é que você condiciona realmente as suas células a viver no estado de doença. E o que acontece é que as pessoas estão morrendo no estado de muito sofrimento e hoje a idade não significa, digamos assim, a gente não pode estar comparando mais as pessoas pela idade, entendeu? Porque você vai ter crianças com 5, 6, 7 jovens já com doenças crônicas, com sérias doenças crônicas, exatamente pelo condicionamento, muitas vezes pelo próprio pai, pelos próprios pais. Um certo dia eu estava num avião e uma senhora do meu lado com uma criança que começou a chorar e ela chegou para o almoço e pediu um refrigerante, botou na babadeira e deu refrigerante para a criança. Então veja bem o que aconteceu ali. Você criou um vínculo afetivo através de algo extremamente destrutivo, que são os refrigerantes, o açúcar, a química. Então quantas mães fazem isso por amor, por ignorância, por desconhecer. Estão condicionando a criança, por isso que é tão difícil os adultos se libertarem, seja do consumo de açúcar, do consumo de refrigerante, seja do consumo de produtos industrializados. O que vai acontecer é que você, como é um processo de agressão lenta do organismo, ele vai adoecer. Quando adoece, você vai para um médico alopata, que é o mais comum na nossa cultura, infelizmente, e o metalopata entende de doença e de remédio. Aí você vai tomar um remédio que nem ajuda você a mudar o seu estilo de vida, que é quem está fazendo você adoecer, e você bota mais um pouco de veneno no seu corpo, que são os produtos químicos dos medicamentos industrializados. Então veja por que é que nós estamos nesse ciclo de doença. Veja como é importante que você acorde para isso, para que você possa ter vida longa e saudável. Imagina, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Agora é muito diferente a gente morrer de morte natural, como se morria antigamente, ou você morrer entubado no hospital, porque você agrediu tanto o seu corpo, enquanto estava jovem, ou na fase de criança, ou na própria idade adulta, e por desconhecer as regras do corpo, que ele vai padecer, e você vai terminar sofrendo muito. O Ministério da Saúde está dizendo que as pessoas não morrem mais de morte natural, as pessoas morrem entubadas nos hospitais, em processo de sofrimento, as pessoas tomando aí de 50 a 70 cápsulas de medicamentos. Você já pensou o nível de agressividade que é isso? E continuar fazendo tudo o que sempre fez? Continuar com o mesmo estilo de vida? Continuar pensando da mesma forma? Continuar se alimentando da mesma forma? Então você que está me ouvindo, dê essa oportunidade para as suas células. Nutra, veja cada célula sua como um bebê, como uma criança, que quando bem nutrida, ela vai transferir toda a energia, toda a vitalidade, e toda a saúde para você. E você merece viver de maneira saudável. Então descondicione, saia dessa lógica do adoecimento, que nós não estamos aqui para viver sofrendo. A gente está aqui para se realizar, para ser pessoas saudáveis e felizes. Então fica aí a dica para você. Deixa aí o seu comentário, se você gostou dessa dica. é sempre um prazer estar ouvindo as suas impressões. E também aí na descrição tem um link do nosso workshop gratuito, tem um salto quântico na mente. São três aulas que eu estou trazendo conteúdos, onde eu mostro como você é o criador, é a criadora da sua própria realidade. Tá bom? Então amanhã tem mais uma sacada. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.